. um quadrante Vamos lá. 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 Ok. Uma parquinha, que nem tem prefeita com o seu Bem em branco mesmo Bem em branco mesmo Bem em branco mesmo Agora lhe deu uma dica bebeira Bem em branco mesmo 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 UmУ quê? A gente andou nele Um cara legal Um platina um tal Mas a embreado O câmbio deixou um pouco Hank O câmbio não seja legal Aqui tem câmbio mais legal. Câmbio é legal, é automático, melhor do que aquele carro que você tinha. O que você tinha era 3 marchas, o DCI-6. Melhor do que aqueles carros americanos que a gente andou, os carros que a gente andou. Mas tem câmbio mais legal. Por exemplo, do Mazda. Mas o Mazda é tudo bacana. E por que você ainda não precisa seguir o Mazda? Porque eu estou esperando. Ah, tá. O Mazda tem uma tração no Espátrio miserável. Aqui tem uma casa no Ciclidão. Ah, não foi isso. Aqui tem uma casa no Ciclidão. Ça, sei lá. E minha casaром conhecido. Não vai chegar lá mesmo, olha só. Tá bem, não foi? É um pouco, né? Parece uma controlable. Uma criança muito inteligente, né? Vamos lá. Vamos lá.